Acabou de chegar agora? Tava na casinha. Tava lá com a Roberta Close? Tava na casinha, tava sortando um toco. Passando um telegrama. Tava botando pra fora o repertório do Valdir Soriano. Tá bom. O auditório, o auditório sabe por que que a mulher entende mais de economia do que o homem? Porque lá abre o negócio, recebe o bruto, dá o balanço e fica com o líquido. É muito intelectual essa. É essa. É muito contábil. Essa é. É muito contábil. Mas tem inteligente. É só pra o Simons, pro Delphine Neto, essa aí é muito contábil. Mas eu faço... Silvio, quer fazer uma inteligente? Quero. Eu vou adivinhar o número do seu telefone. Duvido. É só você me dar o prefixo. Só o prefixo. 8, 4, 3. Soma o último por dois. O último número por dois. Somou? Já. O segundo número por três. Já. O primeiro número multiplica por três também. Multiplica. Já? Já. Qual era o primeiro prefixo mesmo que você falou? 8, 4, 3. 2, 8... 8, 4, 3, 5, 7, 9, 2. Não. Desculpa, foi um engano. Escuta, você conhece alguma de índio? De índio? Tem de um índio que estava doente. O feiticeiro falou, raspa a cabeça dele, põe ele no chão. Põe dois ovos nos olhos dele. Ele estara. Aí o índio morreu e eles foram lá e falou, feiticeiro, o índio morreu. Nós botou ele no chão, como o senhor falou, raspa a cabeça dele. E aí puxamos um ovo no olho. Quando puxamos o outro, ele morreu. Pede outra. Pede outra. De qualquer coisa que você quiser. Pede uma de padre. De padre? É. Ó, o padre estava... De padre eu tenho uma... É do cara até que... A mulher escondeu o amante embaixo da cama e estava um menino com um gato lá. Aí o menino ficou lá com o cara embaixo da cama e falou assim... Quer comprar meu gato? Não quero comprar gato nenhum. Eu grito. Tá bom, quando você quer pro gato? Sem cruzado. Tá aqui, dá cá o gato. Aí o menino. Quer vender o gato? Não quero vender gato coisa nenhuma. Eu grito. Tá bom, eu vim quando você quer pro gato. Quando você dá pro gato. Cinquenta cruzado. Tá bom, vim. Quer vender o gato? Não quero vender mais gato nenhum. Eu grito. Minha mãe vai escutar. Tá bom, quando você quer pro gato. Docentos cruzados. Tá. Quer vender o gato? E assim foi. Aí quando o amante foi embora, a mãe... Ele, o menino, contou pra mãe. Falou, mamãe... Quando a senhora botou aquele homem embaixo da cama, eu vendi o gato pra ele. Vendia por cem e comprava por cinquenta. Foi um pecado. Isso é um pecado que você fez? Você deve ir lá na igreja. Se confessar do seu pecado. Aí o menino foi, quando ele entrou, o padre falou. Mas você veio me oferecer gato até na igreja, meu filho. Pede outra. Não, agora eu quero que você conte as duas que você tem que contar. Tá bom? Valendo dez mil cruzados. Vamos ver. Se eu vou... Isso aqui eu vou oferecer pro Sebastião e pro Paulinho, que esse é o meu sobrinho. É da... É da vaca fenômeno. Um cirquinho, cirquinho. Que nem do Sérgio Malandro lá de Santo André. Aí o cara anunciou assim. Atenção, senhoras e senhores. Venham conhecer a vaca fenômeno. A vaca fenômeno. Cinquenta cruzadas do ingresso para ver a vaca fenômeno. Aí chegou o bêbado. Desculpa. Essa vaca... Essa vaca fenômeno? Por que essa vaca fenômeno? Por que que é fenômeno? Por quê? Porque o sexo dela é do tamanho de uma mulher. Grande vantagem da minha mulher é do tamanho de uma vaca e ninguém dá nada por ela. Ai, 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 ai. Tá bom. Conta outra. Conta outra. Do elefante agora. Ah, do elefante. Que nem no circo lá do Sérgio Malandro, lá em Santo André. É, dez por cento, viu, Sérgio? Senhoras e senhores, hoje este circo vai oferecer cem mil cruzados a quem fizer o elefante ajoelhar. O primeiro candidato que apareça, apareceu um gaiato. E eu faço o elefante ajoelhar. Ele falou, então faça. Ah, deu uma volta assim no elefante. Ah, nas bolas do elefante. O elefante, ah, joelhou. Dia seguinte. Senhoras e senhores, ontem um rapaz, um jovem, esteve aqui, fez o elefante ajoelhar. Hoje ofereço duzentos mil cruzados para quem fizer o elefante acenar com a cabeça sim e não. Então, o mesmo rapaz apareceu, falou, mas você, você já esteve ontem aqui? Falou, mas eu faço ele balançar a cabeça sim ou não? Falou, então faça, vamos ver. O senhor vai ganhar duzentos mil cruzados. Ele andava o elefante atrás dele. Ele ouviu o elefante. Aí ele parou. Chegou no ouvido o elefante e falou assim. Você está me conhecendo, né? O elefante. Quer levar outra porrada nas bolas? Ai, ai, vamos ver qual das duas é a melhor. Vamos ouvir a opinião do auditório. As palmas de vocês para a primeira da vaca, fenômeno. Para a segunda, do elefante. O elefante, na opinião do auditório, flor. A primeira ou a segunda, flor? Eu fico com a primeira. A primeira da vaca, lombarde, sua vez, lombarde. Em se tratando de mudanças nacionais e internacionais, a Graneiro não brinca em serviço. É tempo de mudança, mude com a Graneiro. Jorge Wilson, a da vaca ou do elefante, Jorge Wilson. Vou ficar com a da vaca, né? Vaca também, vencendo a vaca, Nelson Rubens. É você, Nelson. Olha, Silvio, está explicado o sucesso do Arito Ledo no teatro. É realmente sensacional. Para a conta dessa do elefante, elefante. Elefante, na opinião do Nelson. Sônia Lima, da vaca, número um. A do elefante. A do elefante. A do elefante. Elefante. É, Pedro, é, Décio Pitinini, sua vez, Décio. Não, a do elefante, sem dúvida. O elefante, Serra Gilmalandra, da vaca, número um, ou do elefante? Eu fico com a da vaca. Vaca, lombarde, sua vez, lombarde. Gripe, dor, febre, resfriado, finalmente, um antigripal completo com vitamina C e tudo. A pra cura é pra curar. Pra curar é a pra cur. O Pedro de Lara, da vaca, ou a do elefante, Pedro? Pedro de Lara, da vaca ou do elefante, Pedro? Eu fico com a segunda. Qual? Sei lá, a segunda? Vamos ver a Marli Marley no TBC. Vamos lá. Vem a ver, vem, o visor voador. A mais luxuosa. A mais divertida. A mais aplaudida. A comédia do ano. O visor voador. De quinta a domingo. Do TBC. Vem. Você vai para o Teatro Zácaro e quem venceu foi a do elefante. E ganhou 10 mil cruzados. Deixa eu ver quem foi. Francisco Pierini, que mora na rua São João 773, em Bebedouro, São Paulo. E ganhou 5 mil cruzados. Quem mandou a piada na vaga Fenômeno foi Marta Lúcia Schaffer, que mora na Travessa Farina 176, no bairro da Concórdia, em Santa Catarina, caixa postal 13143612. Bem, agora, já falamos de balenares, tá bom? Eu ia sugerir o Pedro de Lara para vir fazer um número junto com a Angela Maria, não é? Pra quê? Façava essa barba e esse bigode. Pedro, isso aqui não é púlpito, Pedro. Isso aqui é programa de diversão. Não me desconsuma. Estou com o Nostradamus. O Nostradamus disse e continuará a dizer. E eu não quero dizer o que ele disse para não dizer que eu sou um injusto. Roberta, meu filho... Eu também duvido que ele saiba. Eu também estou duvidando. Eu peço a você para eu continuar o meu trabalho, senão vai me prejudicar socialmente diante da classe. Roberta, meu filho... Pedro, minha querida, fala uma coisa. Por que você não vira travesti também? Eu queria te perguntar isso antes de tudo. O que você acha dessa ideia de você raspar esse bigode e virar travesti? Não carinha bem? Ai, ai. Fala a verdade. Mas, Roberta... Ele é o travesti mais feio do mundo. Mas nada, é uma gracinha. Não é que a maldita tem a voz da minha mulher? Silvio, eu vou prosseguir. Você gostaria de fazer um... O cabelo é... É cabelo natural, é tudo natural. Mas, é olhos... Qual é a cor dos seus olhos? Preta. Olhos... Olha que... Odécio. Sabe que você, do lado dela, parece aquela piadinha do macaquinho com a girafa? Fora de brincadeira. Roberta, sabe que daqui não está vendo... Não dá para ver direito o negócio da perna. Levanta um bocadinho mais. Não, 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 não. Não dá coletear para ele, porque ele está sempre fazendo as moças. Vira, dá uma viradinha. Não, não dá viradinha nenhuma. Ela está bem assim. Está muito bem assim. Está elegante. Está bonita. Nunca esteve tão bonita. Tão bonita. Ou bonita. Ou seja, sei lá. Tudo aqui. Você é mulher ou você é homem? Eu não sei. Se você acha que você está querendo alguma coisa comigo. Você sabe que eu estava pensando, eu estava discutindo aqui com o Sérgio, essa ideia da Roberta de transformar o Pedro Hilar em travesti. Eu acho que teria... Mas olha, ele ia ficar a cara da Regina Cazé. Fora de brincadeira. Ai, amor. Tá vendo só?